Música Olá amigos, eu sou Walter Cilione, presidente executivo do Minha Escola É o Canal. Estamos na reta final do concurso Cidadania e Civismo. E o prazo para entrega dos vídeos se encerra no dia 27 de março. No dia 28 de março serão divulgados os finalistas e desses finalistas os três mais votados das escolas estaduais e os três mais votados dentre os colégios militares. Serão contemplados como os vencedores de nosso concurso. Temos visto que nossos professores e alunos estão empenhados em discutir o tema proposto, cidadania e civismo. E sabemos que após esse concurso, teremos juntos contribuído para um futuro melhor para a nossa sociedade. Pois o aprendizado é para a vida toda. Muito obrigado a cada um de vocês que fazem o Minha Escola É o Canal ser uma realidade. Quero transmitir a você, que faz parte desta grande família, todo o nosso carinho. Música 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 Música